Olá, eu sou a Paula Petrusso, faço parte do time de especialistas do Instituto Brasileiro de Presença Digital. Vou começar te fazendo uma pergunta. Vamos supor que eu tenha uma colher de anilina, de tinta, e eu vá jogar essa colher dentro de uma piscina. Aí eu pego essa mesma colher de corante e jogo ela no mar. Onde vai fazer mais efeito? Provavelmente na piscina, dependendo da quantidade de litros da piscina, essa colher vai alterar a cor dessa água e no mar, na verdade, não vai nem fazer efeito. Mas Paula, por que você começou fazendo isso? Sabia que você pode estar tentando jogar essa colher de corante no mar, ao invés de jogar numa piscina ou num balde? Sabe por quê? Porque você está tentando vender para todo mundo. Você não tem um nicho, uma persona muito bem definida. E o que vai acontecer? Você está tentando atingir o mar e não vai fazer nem impacto nenhum. Então vamos mudar isso agora. Como? Descobrindo a importância de ter uma persona bem definida e, claro, como definir essa persona. Então você precisa agora começar a entender o quão importante é ter esse conceito. Porque nicho, persona, não é sinônimo de pequeno ou de vender pouco para poucas pessoas. Muito pelo contrário, é sinônimo de foco. Porque quanto mais você tiver detalhes sobre o seu público ideal, sobre para quem você quer vender, mais fácil vai ser de você usar a abordagem ideal para cativar, conquistar e, principalmente, converter para esse público. Então a partir de agora você já sabe. Defina a sua persona e tenha muito mais dados para usar a favor do seu negócio para conseguir vender muito mais para essas pessoas. Tchau! 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 Tchau!